Aí, alô, é a tropa, puxa a tropa de sangue Na contramão da tua sentada, tu toma sua pirocada De baixo pra cima é só pro ratão De cima pra baixo é só pro setar De baixo pra cima é só pro ratão De cima pra baixo é só pro setar Uma hora dessa, tá melhor que tem Só aquela limpa Esse é o voando, não confunde, tá? Só aquela limpa, pode fazer lembra De baixo pra cima é só pro ratão De cima pra baixo é só pro setar De baixo pra cima é só pro ratão De cima pra baixo é só pro setar 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 Imagina que isso é vídeo sem prática e torta Imagina que isso é vídeo sem prática e torta Imagina que isso é vídeo sem prática e torta Moro em BH, mas sempre prata na RJ, ela é gostosa Bota pra fuder no cruz em frente No baile ela te vira, minha cintura cheia de peixe Ela corta de bandido